Legenda Adriana Zanotto Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa unidade 1 da disciplina de gestão da produção e logística. Eu sou o professor Willis, vou estar ministrando essa unidade da disciplina para vocês. Eu vou fazer agora minha audiodescrição. Eu estou calçando sapatos marrons, uma calça jeans azul, uma camisa azul escuro, sou moreno, tenho 1,78m, peso 90kg e tenho os cabelos encaraculados. Essa unidade nós vamos falar sobre aqueles primeiros conceitos, sobre como ocorre a produção, sobre como os insumos entram na indústria até sair um produto acabado. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o fenômeno da produção. Quando vocês levantaram hoje, vocês escovaram o dente, vocês tomaram o café e o que essas coisas têm em comum? A xícara que você tomou o café, a pasta de dente que você utilizou, a cama que você dormiu, provavelmente o celular, o despertador que te acordou. Tudo isso foi feito, foi produzido por alguma organização. Em alguns casos, até a casa em que você mora pode ser produzida por uma organização. E o que são essas organizações? Nós podemos ter diversos tipos de organização. Igreja é uma organização. Nós podemos ter uma escola, uma organização. Uma empresa é uma organização. Mas e o que são essas empresas? Nós temos diversos tipos de organizações. E dentro desses tipos de organização, nós temos organizações que são empresas. Empresas são aquelas organizações que utilizam recursos. Esses recursos podem ser dinheiro, podem ser matéria-prima, o trabalho das pessoas e as competências dessas pessoas para atingir determinados objetivos. Mas, normalmente, o objetivo de uma empresa é ter lucro. Ah, podemos ter algumas empresas que o objetivo de elas momentâneos não é obter lucro. O principal objetivo de elas não é ter lucro. Podemos ter uma empresa que o principal objetivo dela, no momento, é crescer, conseguir mais clientes. Mas, é o que é fazer isso para que no futuro obtenha ainda mais lucros. Ou seja, essas empresas trabalham para ter um resultado financeiro. E nós podemos ter empresas que trabalham em três setores. Setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário são aquelas empresas que trabalham na extração de minerais, na extração de recursos florestais, na agricultura. Então, o setor extrativista, setor minerador e setor agrícola. Esses três setores são o setor primário. Depois do setor primário, nós temos o setor secundário. O setor secundário, ele pega esses recursos das mineradoras, das empresas extrativistas. Aqui nós temos um exemplo de uma empresa extrativista florestal, está extraindo madeira. Aqui nós temos um setor extrativista mineral, que está minerando minérios. E temos aqui também o setor agrícola. Esses três setores, as empresas que atuam nesses três setores, elas atuam no setor primário. Esses recursos, boa parte das vezes, eles são enviados para as empresas do setor secundário. Então, aqui, aquele milho aqui virou um salgadinho. Esse metal extraído virou um carro. Essa madeira se transformou em uma cadeira. O setor secundário, ele é aquele setor que pega os produtos do setor primário e transforma em novos produtos. Podemos ter também empresas que atuam no setor primário e no setor secundário. Nós temos aí, por exemplo, a Petrobras, que atua no setor primário, extraindo o petróleo do poço, refinando esse petróleo, ou seja, agora já é setor secundário, refina, transforma esse petróleo em combustível, em plásticos, para entregar para o consumidor ou para outras empresas. Não é porque a empresa trabalha na transformação que ela precisa fazer o produto diretamente para o consumidor. Temos empresas que pegam produtos do setor primário, transformam em outros produtos e revendem para outras empresas. Por exemplo, a empresa pega o minério de ferro, transforma em tipo de aço e vende para uma empresa que vai fabricar facas, vai fabricar panelas. E nós temos também o setor terciário. Aqui nós temos o setor terciário, que são serviços. Esses serviços, eles envolvem educação, serviços bancários, serviços de alimentação. Ah, professor, mas espera aí. A alimentação, o restaurante, ele está pegando os ingredientes e está transformando em uma refeição. Então, ele não é um setor secundário de transformação? Realmente, um restaurante, ele pega os ingredientes e transforma em outro produto, a refeição, mas o objetivo final dele não é essa transformação. O objetivo final dele é oferecer um serviço ao cliente de alimentação. E para oferecer serviço, ele precisa fazer essa transformação. Temos também, dentre esses serviços, serviço de comunicação, a internet que você está utilizando agora, é fornecida para uma empresa, que é um serviço de comunicação. Temos serviços de construção. Por exemplo, uma empresa pode contratar outra para construir uma casa. Você pode contratar uma pessoa, uma equipe de pessoas, uma empresa, para construir a sua casa. Esses são serviços. Se a empresa pegar os produtos diretamente dela, produzir, por exemplo, a construtora, ela compra os insumos, constrói o prédio e aí vende os apartamentos. Nesse caso, agora já seria uma indústria de transformação. Qual a diferença? Quando você compra um apartamento, você não está comprando um serviço apenas. Você está comprando o apartamento pronto, a empresa foi responsável por gerenciar a obra, comprar os materiais e entregar o apartamento pronto. Quando você contrata serviço de construção, a empresa vai colocar a equipe lá ou o pedreiro vai chegar lá e falar assim, olha, traz o cimento. E aí você vai comprar o cimento e levar para ele, olha, agora eu preciso de tanta de ferro. E assim você vai comprar os insumos e vai, o risco da obra é seu. Já quando você compra apartamento, o risco da obra é da construtora. Bom, um outro ponto que nós temos também é falar sobre a eficiência. Eficiência e eficácia. Esses dois termos são termos que causam muita confusão. E agora nós vamos esclarecer qual a diferença entre eficiência e eficácia. O objetivo de toda empresa é conseguir realizar suas atividades da forma mais eficiente e eficaz. Eficiente é quando a empresa executa tarefa com qualidade, competência e excelência. Com nenhum ou mínimo de erros possível. A eficiência, ela está ligada à forma como vai ser feita uma atividade. Nós também temos a eficácia. Eficácia é fazer o que é certo para atingir o objetivo inicialmente planejado. A eficácia, ela tem a ver com você atingir o objetivo desejado. Já a eficiência, ela tem a ver com você reduzir os custos. Então, ah, dá um exemplo, professor. Vamos pensar, agora nós acabamos de passar por uma pandemia, vamos pensar no exemplo da vacinação. Ah, os Estados Unidos, eles criaram a vacina, desenvolveram a vacina rapidamente, certo? Tornaram essa vacina segura e disponibilizaram essa vacina para a população. Eles foram eficazes, conseguiram disponibilizar a vacina rapidamente. Só que será que eles foram eficientes? Nós vimos, naquela época no jornal, que só nas redes de supermercado, os Estados Unidos perdeu 15 milhões de doses de vacina. Já aqui no Brasil, com o SUS, ah, temos muitas críticas ao SUS, mas a verdade é que, com o SUS, poucas doses de vacina se perderam. Teve eventos, é claro, de vacina se perderam porque ficaram esquecidas dentro de um barracão e tal, mas a perda foi de menos de 1%, enquanto os Estados Unidos gerou muita perda. Então, ah, quem foi mais eficiente? O Brasil foi mais eficiente que os americanos em disponibilizar a vacina. Por que eles disponibilizaram essa vacina com o menor custo? Perderam menos unidades. Já os americanos, eles até foram eficazes. Eles fizeram a forma mais rápida de disponibilizar isso. Só que, nessa disponibilização, eles tiveram muitas perdas. Então, eles não foram tão eficientes como o Brasil, apesar de ter sido mais eficazes. Então, aqui nós temos, olha, um quadrante onde você pode ser eficiente, mas você não foi eficaz. Para isso, nós temos aqui as setinhas do lado, você foi eficiente, mas não foi eficaz. Ou seja, você faz o errado, você fez alguma coisa errada, você fez da forma certa, mas você fez alguma coisa errada. Aqui, ah, nós somos eficientes, porque nós conseguimos disponibilizar a vacina com um custo muito baixo. Os Estados Unidos, até foram, a forma deles desenvolverem essa vacina, deles disponibilizarem ela, pesquisaram, conseguindo disponibilizar ela rapidamente, fizeram da forma correta, mas fez uma coisa errada. Na hora de colocar essa vacina na disposição, perdeu muitas doses. Aqui, é ineficiente, ou seja, não é eficiente, não é eficaz. Você faz a coisa errada e ainda faz do jeito errado. Nós temos aqui também, olha, você faz certo, do jeito certo. Ou seja, você faz aquilo que deveria ser feito da forma certa. E aqui, nesse outro quadrante, você não é eficiente, ou seja, você faz a coisa da forma como deveria ser feito, mas você não faz a coisa certa, não faz aquilo que deveria ser feito. As empresas, elas são alguns sistemas, e o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si, então dentro da empresa nós temos alguns elementos, temos os funcionários, temos as máquinas, temos as construções, e além desses elementos, eles, dentro da empresa, elas interagem com elementos que estão fora dela. Então, a empresa é um sistema aberto, porque ela interage com elementos que estão fora dela. Quem são esses elementos que estão fora da empresa? Os fornecedores, os clientes, o governo, a população ao redor. Então, nós podemos dizer que as empresas são sistemas abertos. E, como sistemas abertos, as empresas recebem entradas, aqui nós temos o minério e o carvão, essa é uma entrada para uma empresa de siderúrgica ou metarúrgica, essa empresa, dentro desse sistema, ela recebe essas entradas, nessas entradas também nós podemos colocar mão de obra, podemos colocar tecnologia, conhecimento, ela recebe essas entradas e faz um processamento, ela processa as entradas. E, depois, o processo da entrada, o denga produz uma saída. Aqui, essa empresa produziu colheres, facas, e, essas saídas, o denga, provocam feedback. Aqui no feedback, esse feedback é o investimento, pessoas que investem na empresa, pessoas que compram produtos da empresa, se a empresa tem produtos de boa qualidade, qualidade, esse feedback ou esse retorno para a empresa vai ser positivo. Se a empresa produz produtos de baixa qualidade ou com um custo muito alto, o feedback é negativo. E, esse feedback retorna para novas entradas. Então, esse feedback entra novamente dessa empresa, mostrando para a empresa, olha, você tem que melhorar a sua produção, ou, ah, você está indo no caminho certo. um outro conceito interessante é a gente classificar os bens que uma empresa pode produzir. Dentro dos bens que uma empresa pode produzir, nós temos os bens de consumo. Então, os bens de consumo são aqueles que os clientes vão pegar esses bens e no uso deles vão consumir eles, vão transformar eles, ou seja, após um ou poucos usos, esses bens vão deixar de existir. Esses consumidores, eles vão pegar esses bens e vão utilizar na sua vida diária. Não vão ser transformados em outros bens. Aqui nós temos verduras, você vai no mercado, compra verduras, você vai chegar na sua casa, fazer uma salada, não vai transformar em nada, em nenhum outro produto. Nós temos também aqui os shampoos, itens de higiene, a roupa, esses bens serão utilizados pelo cliente final, não vão ser utilizados para produzir novos bens. Aqui também nós temos um carro, que vai ser aquele carro que é comprado pelo cliente final, o cliente vai comprar ele, utilizar no dia a dia. E nós temos também os bens de produção. Os bens de produção são aqueles bens que vão ser vendidos por uma empresa e vão ser utilizados para produzir outros bens ou outros serviços. Aí aqui nós temos aqui, olha, uma parafusadeira. Professor, então quer dizer que aquela parafusadeira que eu comprei lá em casa para parafusar os móveis, quer dizer que é um bem de produção? Não, querido aluno, nesse caso nós temos um bem de consumo. Espera aí, mas ela não está aí como bem de produção? Está, mas os bens de produção nós não vamos classificar pelo tipo de bem em si e sim pelo uso que vai ser dado a esse bem. Aquela parafusadeira que você compra para utilizar aí na sua casa, tirar um parafuso, colocar um parafuso, ela não vai ser utilizada para produzir novos bens. Então, ela é um bem de consumo. agora, quando você tem um bem que ele vai ser utilizado para a produção de novos bens, a própria parafusadeira comprada por uma empresa montadora de móveis ou por uma empresa fabricante de móveis, ela vai ser utilizada para a produção de outros bens, dos móveis. Então, nesse caso, é um bem de produção. Aqui também, vocês estão vendo que no slide anterior, eu mostrei como item de bem de consumo um carro. Aqui também, nós temos um carro num bem de produção. Qual a diferença desses dois carros? O carro anterior foi comprado para aquela pessoa que vai utilizar para ir de casa para o trabalho, passear com a família, viajar. já esse carro como bem de produção, ele foi comprado por aquela pessoa que vai fazer um serviço de Uber. Então, ela vai utilizar esse carro para produzir outro serviço. Então, por isso, ele é um bem de produção. Outro item muito interessante são os custos. Nós podemos ter os custos diretos e aí, nos custos diretos, nós temos aqueles custos que são relacionados à produção. Vamos pensar aqui no restaurante. Você chega num restaurante e fala para o garçom, olha, eu quero uma porção de batata frita. O garçom vai ir lá, vai passar para o chefe de cozinha, vai produzir a batata frita e vai te entregar. Agora, vamos pensar o seguinte, se você chegar no restaurante lá, não só você, mas você e um grupo de amigos, e aí, eles chegam lá e falam assim, olha, nós queremos quatro porções de batata frita. Será que para produzir essas quatro porções, vai gastar mais batata do que para produzir uma porção? óbvio, o restaurante vai gastar quatro vezes mais batata. Então, nesse caso, as batatas, o custo das batatas vai ser proporcional ao custo de porção de batata frita produzida. Você aumenta a produção, você vai aumentar esse custo. Se a batata custa um real o quilo, para produzir quatro porções de batata, você vai custar quatro reais. Agora, nós também temos os custos indiretos. O custo indireto é aquele custo que não está relacionado diretamente à quantidade de produção. Vamos pensar que você foi nesse restaurante e você chegou lá e pediu uma porção de batata frita e essa foi a única venda desse restaurante. Será que o dono do restaurante vai pagar menos para o cara que está lá na cozinha porque ele fritou só uma porção de batata? Não. O cara que está na cozinha vai continuar recebendo o mesmo salário dele. E o aluguel? O dono do imóvel vai falar para o dono do restaurante e olha, eu não tenho culpa se você vendeu só uma porção de batata. Isso é problema seu. O aluguel meu é pelo uso do prédio durante determinado tempo. Você usou prédio, me pague. Então, esses custos indiretos eles não dependem do nível de produção. Nós podemos corregir isso como um custo não relacionado diretamente ao nível de produção. Certo? Então, essa produção, esses custos indiretos, se você aumenta a produção, esses custos não vão aumentar, não vão aumentar proporcionalmente ao nível de produção. Aí, nesses custos indiretos, nós temos aqui, por exemplo, salário do garçom. O garçom, se ele servir menos comida, não vai receber menos. Se ele tem um salário fixo, óbvio que se o garçom tem aí alguma comissão, esse salário dele pode variar. Mas, se o salário dele é fixo, não vai depender. O aluguel do imóvel, o proprietário não vai querer receber menos porque você não vendeu. Então, esses são custos indiretos. É interessante também a gente falar sobre o ciclo de vida dos produtos. Todos os produtos têm um ciclo de vidas. Eles nascem, eles crescem, amadurecem, envelhecem e morrem. nas aulas de biologia nós falamos lá, olha, as pessoas, os animais têm um ciclo de vida, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Aqui não, aqui eles não vão se reproduzir, não, mas eles amadurecem, envelhecem e morrem. Então, esse ciclo de vida pode ser apresentado na matriz BCG, essa matriz aqui que está sendo apresentada aqui na tela. nessa matriz nós temos primeiro produtos que são os pontos de interrogação. O que é um produto ponto de interrogação? Os produtos pontos de interrogação geralmente são aqueles produtos lançados há pouco tempo, a empresa lançou eles, ela acredita que esse produto tem um potencial enorme de crescer no mercado, mas esse produto ele ainda não está muito conhecido, então a empresa vai ter que investir muito em marketing para fazer com que esse produto cresça no mercado. Normalmente, nesse ponto, o produto dá prejuízo, porque a empresa investe em marketing, investe em divulgação, mas o produto ainda não vende muito. A empresa continua investindo nesse produto porque o objetivo da empresa é transformar esse produto em um produto estrela. Nesse ponto, o produto já dá lucro, a empresa tem uma receita que já cobre os custos dela, já recebe algum lucro nesse produto, mas esse produto ainda tem um potencial muito grande de crescer, então a empresa continua investindo nele, em marketing, em propaganda, e a possibilidade deste produto estrela se transformar num produto vaca leiteira. Aqui nós temos um produto vaca leiteira, esse produto vaca leiteira é aquele produto que já tem, já é muito conhecido pelo mercado, então como ele é muito conhecido pelo mercado, praticamente todo mundo já conhece ele, então a empresa não tem essa necessidade de investir tanto em marketing, e ele tem boas vendas e dá um bom lucro, a empresa investe pouco em marketing, e muitas pessoas conhecem e compram esse produto, então, a empresa tem uma margem de lucro muito boa. Um produto, ele também pode se tornar um produto abacaxi, um produto abacaxi é um produto que ele pode tanto ter sido um ponto de interrogação pouco conhecido do mercado, se tornou conhecido, mas as pessoas não se interessaram em consumir ele, e ele virou um produto abacaxi, pode ter sido uma vaca leiteira que já se tornou um produto ultrapassado, ou pode ter sido um produto estrela que foi conhecido durante uma época, deu algum lucro, mas não virou uma vaca leiteira, se transformou em um produto abacaxi. Esse produto abacaxi já é conhecido do mercado, mas as pessoas não se interessam em comprar ele. Então a empresa tem algumas alternativas, uma delas é tirar esse produto de linha, parar de produzir ele, outra alternativa é a empresa descobrir novos usos para esses produtos, ou fazer algumas melhorias nesse produto para tornar ele novamente interessante para o cliente. Essa foi a nossa aula 1, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem muito ela e aguardo vocês na unidade 2 da nossa aula. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.